Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma caminhada aqui no Eurotruck Simulator 2. Vamos fazer um evento aqui da Suíça. Eu já fiz três, mas isso não está fácil, porque tem que ter em países diferentes, porque eu vi. Vamos lá ver se estes dois dá. Não se esqueçam de ver um bocadinho o vídeo, de dar um like, se não é subscrito, subscreve e bora para o vídeo. Vamos lá, se não vai dar. Eu acho que a Astro já foi. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. já perdido, já vai que eu sei quanto pode ver A gente não vai dar isso à outra vez. A gente não vai dar isso à outra vez. A gente 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 vai dar isso. 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 A gente vai dar isso à outra vez. A gente vai dar isso. A gente vai dar isso. Algum fugitivo à polícia. A gente vai dar isso à outra vez. A gente vai dar isso à outra vez. A gente vai dar isso à outra vez. E vamos. A gente vai dar isso. 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 e vamos que vamos o chocolate em que é para vermos o som que o caminhão é e agora sim tenha um van de caipa estado a direita e agora vai vai para a direita vamos uns 50 está a 4 está a 4 e aí e aí e aí e aí e aí e aí A fronteira. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 da verdade, ou não, ou não, ou não. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não. LHB as Países? Como é que eu vou levar para 10 Países diferentes? Alemanha. Complicadas, acho. Complicadas. Isto aqui é Itália. Itália. Aqui do Porto não deve haver. Também já vem do Porto. Sacado do Porto. Ixi Jesus. Da Bélgica também no mar. Aplora é muito menos. Da Eslovénia. Não sei. Vai clicar aqui. Se alguém tiver algum esclarecimento. Destes comentários que eu não estou percebendo. Dos países. Será que isto aqui como é que um gajo faz? Não tem? É complicado. Olha, beijinhos no vosso coração. Um abraço. Espero que tenham gostado da Bianche. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.